olá bom dia boa tarde meus seguidores do youtube aí a plantação do abacaxi abacaxi levou um atraso porque levou atraso de limpa aí ó vocês que não são inscritos já vão se inscrevendo no canal compartilhando e deixando o like pessoal abra o vídeo assiste o vídeo deixa o like por favor para ajudar o vídeo aí pessoal ajuda o vídeo aí vamos juntar todos meus abração para todos meus companheiros pais irmão outras pessoas que não sejam evangélicos para todos pessoal todos todos os seguidores do youtube tamo junto aí e aquele que não são seguidores ainda um abração no fundo do coração e já vão se inscrevendo e compartilhando pessoal plantação de abacaxi aqui ó aqui já tá atrasado this abacaxi agora tao quase colho ele deus pessoal cool era prático escolher ai eu gym én universal totalimo método,num meuabilo não vou limpar mais sair agora só quando colher já hairy já essa pasta ali é daquele mato maior pra cá na planta de abacaxi um pouco em breve já estou colhendo isso aqui já meu pessoal abacaxi pessoal abacaxi a plantação de abacaxi ele a plantação do abacaxi é mais ou menos é um ano que é só um ano para você colher desse abacaxi você vai partir na carreira pessoal está aqui 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 está o que está mais ou menos 1,50 de duas carreiras as duas carreiras empareadas pessoal aqui vou mostrar vocês a carreira empareada um abacaxi aqui outro aqui de uma sobra que direto aqui a carreira de um pessoal aí ó se inscreve no canal aí ajuda o canal aí deixando bastante like deixando o joinha aí pessoal para fortalecer o canal amém vamos fazer o canal crescer vamos fazer o canal crescer pessoal o abacaxi tem um segredo com ele pessoal você tem que ir ali para plantar ele você tem que adubar tem que ter adubo apropriado para ele mas eu acho que 20,10,20 dá né o adubo 20,10,20 dá para ele entendeu esse abacaxi não vai dar melhor porque ele não não deu tempo dá uma outra limpa não entendeu aqui foi passado trato e viu pessoal foi passado trato aqui daqui eu acho mais ou menos já está querendo madurecer já um pulo ali ó abacaxi é até bonito ali ó abacaxi é até bonito ali ó deixa o marzinho top aqui para a gente aqui deixa o marzinho top aqui para a gente aqui um marzinho topzinho aí deixa eu cortar aqui aqui ó só que pode madura aqui mostrar vocês pessoal aí ó aqui ó tá todo meio ali ó tem uns cosmaduros ó hein ó é bonito com as maduras tem uns ali também vai dar aquele madurecer mais ou menos daqui uns 20 dias para não mato medão isso aí isso é uma plantação de abacaxi se inscrevendo vamos juntar então se inscreve no canal nt em ação ajuda o canal aí